Olá, graças e paz, bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Espero que sim, do fundo do meu coração. Já levantou? Estamos iniciando o Café da Manhã com Deus e o Encontro com o Senhor através deste Devocinão. O tema de hoje, olha, não perca não, hein? Direção Divina. Uau! Leitura Bíblica, Juízes 3, versículo 5 a 11. E o versículo em destaque no dia de hoje encontra-se em Salmos 108, versículo 13. A palavra diz, com Deus conquistaremos a vitória. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. E glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Ei, 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 pula o vídeo não, não se levanta, somente para pegar o nosso kit de fé e o café bem quentinho. Bloco de anotação, caneta ou lápis, a Bíblia é tão importante quanto a sua leitura diariamente nos traz refrigério para alma e sabedoria. Aproveitando a oportunidade, enquanto pega lá o nosso kit e o café bem quente, bem quentinho. Peço que nos ajude com a divulgação do nosso trabalho diário, se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações, nos recomendem. Compartilhe ao máximo nas suas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, da sua família, dos seus amigos e a comunidade no qual você reside. Presta atenção. Nas batalhas desta vida, só há uma saída real. Buscar o Senhor. Uau! Dificuldades não faltam para ninguém. É verdade. Além daqueles originadas por nossos próprios erros, o povo de Deus ainda enfrenta um inimigo adicional. Satanás. Que está sempre à espreita para afastar o ser humano de Jesus. No caso específico dos israelitas, na leitura bíblica de hoje, que encontra-se no livro de Juízes, capítulo 3, versículos 5 a 11, o versículo 6 mostra a origem do problema. Pensavam que podiam conviver com os cananeus sem sofrer maiores consequências. Começaram casando-se com mulheres cananeias e, por fim, passaram a adorar os deuses deles. As pessoas achavam que conviver em paz com o povo da terra lhes traria vantagens. Mas acabaram caindo nas mãos de inimigos. Diante do sofrimento, clamaram por socorro. E Deus lhe mandou Otoniel. Uau! Que libertou Israel do domínio estrangeiro. Otoniel era um homem de boa reputação. Seu irmão mais velho, Caleb, foi um dos poucos israelitas que saiu do Egito com Moisés e pôde entrar na terra prometida. A maior parte do povo morreu no deserto por causa da sua incredulidade. Mas não foi essa ligação familiar que tornou Otoniel vitorioso. O que fez a diferença foi o fato de ele se deixar dominar pelo Espírito de Deus em sua tarefa. Vencido o inimigo, houve 40 anos de tranquilidade em Israel. Enquanto Otoniel viveu, houve paz. Numa demonstração de que o povo respeitava aquele que o Senhor escolhera para conduzir Israel. Estamos vivendo dias semelhantes. Líderes fortes e influentes sobram, mas faltam os que demonstram por seus atos e palavras que são submissos a Deus. É verdade. Estamos perto de tomar novas decisões. Até mesmo próximas eleições no Brasil. Até mesmo na hora de você negar a tua família. Eu não sei exatamente o seu problema. As decisões da vida. É a hora de consultar o Senhor. Pois só líderes escolhidos por eles, decisões corretas por ele, podem ajudar a encontrar soluções saudáveis para a nação, para a sua vida, para a sua família, para os seus projetos. Como ele disse, eu não sei o que se passa na sua vida, mas Deus sabe. E somente Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Se o buscarmos com sinceridade e humildade, podemos estar certos de que Ele nos responderá, pois Deus é o mesmo ontem e hoje, para sempre. As palavras de hoje foram semeadas em nossos corações para a honra e a glória do Senhor. Oremos, Pai amado, Pai amado bendito, querido Deus, Pai Todo-Poderoso, na presença de Jesus, Pai, eu oro e entrego a minha vida de todo o meu coração e minha alma. Pai, no dia de hoje eu peço perdão pelas tomadas de decisões que eu tomei ao longo da minha vida, que pouquíssimas, mas eu digo muito pouca, muito poucas, eu lhe apresentei. 90% foi o impulso, nenhuma delas foi apresentada. 10% no qual eu entreguei, todas elas foram abençoadas, Pai. Aquisição de um imóvel, promoção no trabalho, filhos. Devemos, sim, apresentar os nossos problemas, as nossas causas, as nossas petições, o nosso passado, aquilo que ainda está se desdobrando dentro do seu coração, ainda que você tenha entregue em oração, aquilo que foi lavado no batismo, se ainda está lhe remoendo, porque você ainda, de corpo e alma, não entregou a Deus. Este é o momento para você denunciar, tirar do coração. Neste momento, meu Pai, eu apresento a Ti, o meu olhar, o meu pensar, o meu ouvir, o meu externar, o meu sentir. Pai, no dia de hoje eu apresento cada membro familiar, eu apresento cada parede de nossas residências, eu apresento, meu Pai, cada pisar nosso, as plantas de nossos pés, diante de Ti, serão abençoadas, Pai. Elas nos darão condições extraordinárias para vencermos as batalhas da vida. Eu creio que muitos de hoje, muitos que estão aqui agora ouvindo, estão passando por problemas pessoais, financeiros, econômicos, familiares, doentes, enfermidades, lutando contra a depressão, contra a ansiedade, contra o pânico, a radioquimioterapia, uma negativa de um laudo médico. Possa ser que hoje esteja enfrentando um grande problema de uma traição familiar. Eu não sei o que se passa no trabalho, nos seus negócios, mas eu sei que no dia de hoje eu profetizo que cada nosso pisar, cada nosso salutar, cada nosso anunciar, seja segundo a sua vontade. Na autoridade de Jesus, abençoamos, Pai, as nossas famílias, filhos e filhas, parentes queridos, familiares, a cada um que está aqui agora conectado a esta mensagem profética, em concordância com tudo que está sendo semeado. Na sua santa autoridade, eu oro e agradeço, enalteço Jesus Cristo para todos sempre. Amém e graças a Deus, graças a Deus. E eu finalizo com esta mensagem. A orientação de Deus está disponível em qualquer assunto e para qualquer pessoa, mas é preciso buscá-la. A minha recomendação, ore sem cessar. Não hesite, compartilhe esta mensagem, deixe seu like, seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos recomenda e compartilhe ao máximo nas suas redes sociais. Até o próximo encontro para a honra e a glória do Senhor. Amém.